A capa para banco PET oferece uma solução prática e eficiente para garantir a segurança e conforto dos animais de estimação durante os passeios de carro. Com medidas de 1,30 cm por 1,40 cm, essa capa é projetada para se adequar a uma variedade de modelos de automóveis, proporcionando o encaixe universal do cinto. O material utilizado, corino com revestimento em PVC 100% poliéster, confere à capa propriedades impermeáveis e laváveis. Essa característica é particularmente valiosa para proteger o banco do carro contra possíveis sujeiras e pelos dos animais, facilitando a limpeza e a manutenção da higiene no veículo. A funcionalidade de proteção extra é evidenciada pela capacidade da capa de evitar que o cão caia no vão entre os bancos, garantindo a segurança do animal durante o trajeto. Além disso, a capa é projetada para acomodar mais de um cão, tornando-a uma opção versátil para famílias com múltiplos pets. As quatro alças ajustáveis proporcionam flexibilidade, permitindo que a capa seja adaptada ao modelo e tamanho específico do carro. Essa característica é crucial para garantir uma fixação segura e estável durante o uso. O engate universal do cinto de segurança facilita a instalação em diferentes modelos de automóveis, proporcionando conveniência para os usuários. Um destaque importante da capa para banco pet é a presença do super mosquetão com trava de segurança em uma das pontas. Esse recurso oferece uma maneira segura e confiável de prender a capa ao peitoral do cachorro, impedindo que o animal se mova excessivamente durante o trajeto. A outra ponta apresenta um engate projetado para se conectar ao encaixe do cinto de segurança do veículo, proporcionando uma fixação adicional. Em resumo, a capa para banco pet não apenas oferece proteção e conforto aos animais de estimação durante os passeios de carro, mas também se destaca pela sua versatilidade, durabilidade e facilidade de uso. Com características como material impermeável, alças ajustáveis e sistema de travamento seguro, essa capa representa uma solução abrangente para as necessidades de transporte de animais de estimação. Para receber no conforto da sua casa a sua capa protetora de banco de carro para pet impermeável, acesse nossa loja parceira na Shopee. Para facilitar, deixei o link da loja com preço promocional aqui embaixo na descrição deste vídeo. Corra lá e garanta logo a sua, antes que se esgote os estoques.